Renda extra, esse é o assunto do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou Carol Pfeiffer, co-fundadora e CEO da Atom SA, a maior mesa de traders da América Latina e também investidora no Shark Tank Brasil. E a minha missão é contribuir para mudar a educação financeira do Brasil. Eu faço isso usando parte do meu tempo para criar conteúdos como esse aqui, que trazem até você um entendimento claro para a sua tomada de decisão sobre grana, money, bufunfa. Só para te contextualizar, essa é a parte 2 do vídeo sobre como se livrar das dívidas. Você pode acessar esse vídeo clicando no link que está aparecendo no canto superior do vídeo ou pelo link da descrição. Bora para o conteúdo? Depois que você organiza suas finanças, tem controle sobre o seu cartão e não tem nenhum tipo de endividamento, você precisa começar a pensar em ganhar mais. principalmente agora, nessa onda em que tudo está subindo o preço. Sendo realista, o custo de vida hoje está caro, bem caro, hein? Então, eu não vou pedir para você cortar o cafezinho ou algo assim, até porque você também precisa viver. E agora que está acompanhando seu orçamento, você sabe quais gastos cabem dentro do seu bolso. E o que é importante para você? Eu estou aqui para te dizer que você pode e precisa ganhar mais dinheiro e você faz isso valorizando a sua hora, sendo multirreceitas. E há muitas formas de ter mais de uma fonte de renda hoje, tanto ativa quanto passiva. E você precisa ter as duas. Ao mesmo tempo que você ganha dinheiro, precisa fazer e trabalhar por você passivamente de uma forma que o valor inicial vá se multiplicando. Mas, tia Carol, por onde que eu começo a gerar uma renda extra? Primeiro, entenda que a renda extra não é para as necessidades, mas para você construir uma reserva de emergência e poder sair e se divertir sem culpa, se perguntando se no final do mês a conta vai fechar ou para você investir pensando no seu futuro. Entendendo isso, você pode começar a observar onde tem dinheiro parado dentro da sua casa. O que não tem utilidade, por exemplo, para você. Está em um bom estado e que pode ser, por exemplo, vendido. Sem medo do desapego, hein? Anuncia lá na OLX, na Enjoei, vende para a vizinha, para a tia, para a prima, para quem você quiser. Você ganha espaço na sua casa e começa a ter um dinheirinho a mais na conta. Eu sei, sempre tem um certo apego emocional. Aquela roupa que você comprou e ainda não usou e está jurando que vai usar, não é mesmo? Lembra dessa regrinha simples? Se não usou em um ou dois meses, não vai usar é nunca. Já libera espaço para o que realmente você usa e faz sentido para você. Outra possibilidade. Mora em condomínio e não usa garagem? Alugar a garagem para o vizinho é uma forma de você ter uma graninha a mais todo mês e que não vai depender do seu esforço ativo. Percebendo dentro da sua casa o que pode ser transformado em dinheiro e fazendo negociações inteligentes, você pode ir para o próximo passo, que é buscar fontes de renda que o lucro seja recorrente e que não vá atrapalhar sua rotina ou te obrigar a abrir mão de algo que é importante para você. Buscar oportunidades dentro do online é a melhor jogada. O online se adapta à sua rotina e é algo escalável. Ou seja, os lucros podem ser mantidos e multiplicados. Se tornar afiliado no marketing digital, redator, responder pesquisas online, prestar consultorias, operar na bolsa de valores ou no mercado de cripto, são apenas algumas das milhares de formas de ganhar mais dinheiro online no conforto da sua casa. Nem preciso dizer que o mercado financeiro, dentro de todas essas possibilidades que a internet proporciona, é a minha favorita. Não precisa captar clientes, esperar a resposta de ninguém, ou seja, o resultado é realmente só dependendo de você. É simples de aprender. As oportunidades são diárias e pode vir a se tornar uma fonte de renda principal, sem que você precise dispor de 8 horas diárias para fazer o seu salário. Ou então, usar do dinheiro que entrar para empreender, transformando suas habilidades e conhecimentos em um novo negócio em que você sinta prazer de trabalhar. Mas acho que a gente pode conversar sobre empreender através da bolsa em um outro vídeo. Vale ressaltar que independente da nova fonte de renda que você escolher, você precisa ter conhecimento para investir. Sim, investir em ações, em fundos de investimento, em renda fixa. Esse investimento é para a sua tranquilidade futura, para que você viva de renda e não perca o seu padrão e qualidade de vida. Não tem desculpa para não aprender. E como não tem desculpa, na descrição tem um e-book pra você começar a entender o que fazemos na Bolsa de Valores. E tem um spoiler da estratégia que eu uso todos os dias. E aí, curtiu o conteúdo de hoje? Então compartilha com todo mundo e não esquece de baixar o seu e-book na descrição do vídeo, hein? Esse é o meu presente pra você. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima.